Nem mesmo a chuva atrapalhou o plantio de 20 mudas de café. Improvisando, os alunos da Escola Estadual Parque das Nações realizaram um plantio nos vasos de barro. Mas assim que o tempo melhorar, as mudas vão ser replantadas nesta área externa da escola. A iniciativa faz parte do programa Poço Sustentável. Como supervisora pedagógica, é um prazer estar ensinando a esses meninos a cultura do café. Porque, além da vegetação, tem uma vegetação o ano todo bonita, o verde do café o ano todo dentro da escola, é muito lindo. A florada do café é uma coisa excepcional, de um canto de uma beleza ímpar. E o fruto do café é maravilhoso. E daqui a um tempo nós já vamos ter café para consumo, consumo próprio da escola. As mudas foram doadas pelo engenheiro agrônomo Carlos Ottoni, que esteve na escola. O engenheiro colocou as mãos na terra e ensinou a forma correta de plantio para os estudantes. Até mesmo os cuidados com os pés de café. O café é a cultura mais importante que tem. Na nossa região, produz um dos melhores cafés do Brasil e do mundo também. Então, é um jeito dos alunos aqui da escola aprenderem desde o plantio até o desenvolvimento dessa planta. E quem sabe colher e a gente torrar esses cafés e tomar esse café produzido aqui na escola. Pela primeira vez, Ian plantou uma muda de árvore e gostou da experiência. Eu vi que não é fácil plantar uma árvore assim, desse jeito, sabe? Tem que ter aquele cuidado, aquele jeitinho, entendeu? Para não matar. E eu gostei, sim, porque é a primeira escola que faz isso e eu estou junto, assim, participando. Jéssica também não tinha plantado uma árvore antes. Consciente dos benefícios que a ação traz para o meio ambiente, a estudante aprovou a iniciativa. Não sabia e acabei aprendendo como se planta e ter mais cuidado com ela. Ainda mais como ela está pequena ainda, ter que cuidar mais dela.